Os modernos projetos de aviões militares. Dos stealth aos caças de dominância aérea. Todo o desenvolvimento de hoje deveu-se à bravura de dezenas de milhares de soldados e pilotos da Segunda Guerra Mundial. Saltando de mais de mil aviões C-47, esses homens foram cruciais na retomada da Europa. Os modernos projetos de aviões C-47, esses homens foram cruciais na retomada da Europa. Os modernos projetos de aviões C-47, esses homens foram cruciais na retomada da Europa. Os modernos projetos de aviões C-47, esses homens foram cruciais na retomada da Europa. Tchau, tchau. Tchau.